Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema E quando ela passa E quando ela passa E quando ela passa E quando ela passa She's like a samba That swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes Goes back Oh, but he watched her so sadly How can't you tell her He loves her Yes, he would give his heart gladly But each one she walks to the sea She looks straight ahead Not at him Tall and ten And young and lovely The girl from Ipanema Goes walking And when she passes She smiles But she doesn't see That when she joins Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.